Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu estou com a Graça. Oi, gente! Nós vamos dar uma volta aqui nessa praça, né? Aqui na Praça da República, vamos mostrar um pouco pra vocês as coisas aqui. Olha, gente, o nosso intuito aqui seria ver uma família de gato que mora ali naquela árvore atrás. Só que eu cheguei aqui, mas a Graça, ele tava ali, foi lá pro fundo. Aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês a praça. Olha só, gente, ele tá ali, olha só, gente, é uma família de gato que mora aqui, né, gatinho de rua. E ele tá ali no tronco da árvore, ó, se escondendo da gente. Ó, é uma família, tem três gatos, mas por enquanto só apareceu esse daí. Vou puxar mais um pouquinho pra vocês verem, ó. Olha só, que bonitinho. Aí tem muitas pessoas que passam aqui e deixam raçãozinha pra eles, olha. Aí ele fica lá em cima, ó. É bem interessante que ele achou esse abrigo aqui pra ele nessa árvore e ele se sente protegido. E é muito bonitinho, acho que é gato de raça ele. Aí ele fica lá em cima e quando geralmente as pessoas vêm aqui, que deixam alimento pra ele, aí ele desce aí pra comer. Olha lá. Olha só, gente, ele tá aqui, olhando pra graça aqui. É a famíliazinha. E ele fica lá em cima. Pode ver aqui, da altura aqui que é o tronco da árvore, onde que ele fica lá em cima, olha. Ele fica bem aqui na praça. Aí eu passando por aqui, eu vi, achei bem interessante, eu falei, eu vou gravar um videozinho aqui pra mostrar no canal, né. Principalmente pra quem gosta de animaizinho, de gato, de cachorro. Olha só que bonitinho. Aí ele fica ali, ó, na árvore, bem escondidinho e ele sobe mais do que isso, viu, gente. Sempre ele tá subindo mais aí, né, é uma defesa dele, de estar se protegendo. Olha só pra isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui também a praça pra vocês, né, hoje tá bem tranquilo aqui, olha só. Tá bem tranquilo aqui hoje a praça e eu estou com a graça. Deixa eu vir aqui pra mostrar a graça aqui. Então é um video bem rapidinho, gente. É um videozinho mais só pra mostrar mesmo pra vocês um pouquinho aqui da praça. Mostrar esse gatinho que mora aqui, né, nesse tronco da árvore. Eu vou mostrar aqui pra vocês de longe onde que é o abrigo dele, olha só. É muito interessante ele ter vindo, né, na verdade é gatinho de rua, e veio e ficou ali no tronco e fica ali, ó. Olha que lindinho. E é quase impossível de alguém pegar ele ali em cima, né. Só quando ele vê o alimento, aí ele vem aqui e pega. Ó, se escondeu lá atrás. Olha só. Então, gente, esse foi mais um video aqui do canal. Foi um video bem rapidinho, só pra mostrar mesmo pra vocês um pouco aqui da praça. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o joinha de vocês, deixe o comentário aí abaixo. E eu e a graça, a gente quer mandar aqui um beijo pro Danilo, né. Não é graça? É. Danilo, obrigado por sempre estar assistindo aqui os nossos vídeos, compartilhando com as suas tias, com a sua família. A gente te agradece demais, viu, Danilo? Um beijo, Danilo. Um beijo pra Dorinha. Tchau, gente. Um beijo pra todos vocês aqui no canal também, gente. Um beijo pra todos vocês.